Pessoal, boa tarde. Estou aqui na rua Corrego Capão da Poça com o Pastor Mauro, nosso amigo, parceiro, companheiro. E aqui está o caos. Da rua pra cá, não tem asfalto, buraco, não tem boca de lobo, água escorrendo, o lixo. Eu estou aqui registrando isso e vou levar até o secretário Josué Valadão essa semana ainda pra ver se existe possibilidade de revitalização dessa parte da rua, tá? Grande abraço. Pastor Mauro, quer dar uma palavrinha aí rapidinho? É, se puderem atender a gente, né, porque está vendo aí que a situação é caótica, né? Você vê água exposta ao relento aí, né? Então tem crianças, né, amigos, que precisam perder essa atenção aí. Ainda mais nesse coronavírus aí, né? Então estou junto lá levando isso pra Secretaria de Obras e dar uma resposta ao senhor, tá? Um grande abraço pra vocês.